Olá galera do meu canal Marcelo Fonseca, meu jeito simples de viver, tudo bom galera? Graças a Deus! Galera, eu vou estar mostrando para vocês aqui no vídeo, a minha esposa está fazendo uma replanta de uma planta que chama bambuzinho da sorte, quem souber um outro nome, comente aí, por favor, tá bom? Ela está tirando um vaso menor, passando para um vaso maior, porque ela ainda está pequena, ela vai crescer mais e desenvolver mais, certo? E aí eu vou estar mostrando para vocês, tá bom galera? Só um minuto aí que eu já volto. Como o Marcelo falou, hoje estamos mudando o nosso bambuzinho da sorte, eu já fiz esse vaso aqui, tá? Já está arrumadinho, a gente havia colocado nesse vaso aqui provisório, ele para ele criar a raiz, agora já dá para ver que ele está bem enraizado, então vou tirar desse vaso e vou já apontar definitivo nesse outro, eu já tenho aqui a terra bem adubada e aqui a gente vai estar tirando com cuidado para não afetar a raiz, tá? Porque já tem uma outra planta aqui também que eu já coloquei aqui para enraizar nesse mesmo vaso. Como já está enraizada, a gente vai tirar essa para deixar essa outra aqui. Aí olha como aqui está a raiz dele, é bem enraizado. Então agora a gente vai transportar para esse outro vaso aqui, com muito cuidado, coloca aqui já metade do vaso de terra e aí você vai transportar aqui o bambuzinho da sorte, certo? Já arruma a terra aqui muito bem, apertadinho para ele não ficar abrindo e vamos colocar o restante da terra adubada aqui. O bambuzinho da sorte é assim, pessoal, é só terra adubada e água, regar ele quando ele precisar que estiver sequinha a água, não muita água também, só que não encharque a raiz dele, só o sorriso. Olha que beleza que vai ficar de vaso. Os dois vão ficar muito bonitos. E é uma planta que tem um significado muito especial aí, uma planta que traz sorte, uma planta boa para se ter em casa, no escritório, em casa, aonde você achar melhor colocar ela. Ela é uma planta de sombra, pessoal. A nossa terra aqui vai dar certinha para esse vaso, o tanto de terra adubada que eu peguei, vai dar certinho para a gente fazer esse vasinho aqui. E tá aí, pessoal, nosso vasinho prontinho. Agora vou dar uma limpada nele, ficou com a terra aqui fora. Os dois bambuzinhos da sorte aqui prontinhos. E essa outra planta eu vou arrumar ela para ela ficar aqui. Essa aqui é da família do dólar. Aí a gente vai arrumar ela para ela já ficar definitiva nesse vaso. E aí, galera, voltei. Galera, vocês viram aí como é que a minha esposa fez o replante do bambuzinho, né? Um vaso para o outro. Como ele vai crescer mais, ele desenvolve mais, então ele fica maior, ele precisa de um espaço melhor, né? Então, galera, quem souber o nome dele, se tiver um outro nome, eu conheço, a gente conhece aqui por esse nome. Bambuzinho da sorte. Se alguém souber um outro nome na região de vocês, vocês comentem aí, tá bom? É isso aí, galera. Obrigado, se inscreva no meu canal, curte lá, ative o sininho, galera, para vir vídeos novos para vocês, tá? É isso aí, galera. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.